É um equipamento de proteção individual. Isso eu sei. Como as máscaras funcionam? Ah, taca a cadeira dele, entendi. De vocês do quê? De acidentes de trabalho. Ok, estamos aqui há dias sem o uso das máscaras. Como nós estamos protegidos? Porque vocês não são funcionários da prefeitura. Mas pessoas já trouxeram para mim que queriam uma máscara. Você sabia, por exemplo, que eu estou fabricando uma máscara para o Guaxinim? O quê? Por quê? Eu fiquei sabendo disso. Porque eu simplesmente pedi. Ele me perguntou para que serve a máscara. Eu disse para o que servia. E ele disse que gostaria de se sentir protegido. E então, mandei fazer uma máscara para ele. O seu objetivo é colocar as máscaras na gente? Não. Inclusive, eu prefiro até que vocês nem peçam. Por quê? Dá trabalho, dá trabalho, né? Porque vocês não precisam, exatamente. Dá trabalho. Eu quero uma. Não, mas para mim não faz sentido a gente não estar protegido. Você quer uma coreano? Eu vou enviar uma mensagem agora mesmo para um dos meus supervisores. Só um momento. Tá. Pode ser, gente. Eu posso ter uma máscara também, mas só usá-la como decoração na minha casa? Só para o Flex? Claro. Só um momento. Eu ainda não entendi porque só os funcionários precisam da máscara. E a gente não. Sabe, deixa eu tentar exemplificar isso aqui para você. Digamos que existe um prédio sendo construído aqui do outro lado da rua. Certo. Vários funcionários estão trabalhando nesse prédio. Pessoas passam diariamente na rua. Essas pessoas precisam usar EPI ou usam EPI nas ruas? Não. Somente os funcionários que trabalham em determinados lugares é que tenham acesso ao EPI. Mas essas pessoas não foram pessoas que foram contratadas para reerguer esse prédio, né? Pois é. O quê? O que você acabou de falar? Que as pessoas que estão passando não são pessoas que foram contratadas para reerguer o seu prédio. Não, não, não. Eu vou repetir. Vou repetir e sendo mais curto. Pedreiros, mestre de obras, engenheiros, etc. Usam EPI enquanto estão construindo um prédio. Pessoas que passam na rua e olham para os prédios não precisam de EPI. Tudo bem, senhor Aldo. Vocês não são oficialmente funcionários da prefeitura de Valigma. O que nós somos? Vocês são terceirizados. Especialistas terceirizados e contratados para melhorar a qualidade de vida e a estrutura de nossa cidade. Eu não sou um especialista. O que você viu em mim? Você veio com uma pessoa. Você quer que eu abra isso para eles? Não, não tem problema nenhum de falar. Eu não tenho segredo algum. Tudo bem. Mais perguntas? É... O que você quer tirar a minha máscara junto com o prefeito? Eu não quero tirar a sua máscara. Quem disse? Não tem nenhum interesse? Nenhum interesse. Inclusive, eu prefiro até que... Esquece. Vamos fazer o seguinte, então, senhor Aldo. Os demais funcionários da prefeitura, então, mano, eles... No horário que eles não estão de serviço, eles vão andar sem máscara, então. Eu nunca vi um servente ou um pedreiro sair da obra e ficar usando máscara dentro de casa ou capacete, pô. Ou dando um rolê, passeando, final de semana. Deixa eu melhorar a minha analogia. Calma. Seria melhor. Vou melhorar a minha analogia. Imagina que a Alice, o Jorge, o Kleber, o Jota, o Davi, todas essas pessoas estejam trabalhando. Essas pessoas trabalham num prédio. Que prédio é esse? É a prefeitura. O ato de ser funcionário público contratado para trabalhar em nosso município. O prédio é a nossa prefeitura. Portanto, a utilização dos EPIs. Seria como se fosse um trachá. Digamos que sim. É uma ótima analogia, Schuque. E por isso eu fico muito feliz que você tenha dito isso. Muito obrigado. Muito confuso isso, seu Araldo. Porque... Muito confuso. O seu Bira, no bar dele, ele tem que usar um EPI. Porque a qualquer momento vão tacar uma garrafa de 51 na cara dele. Isso. Que é a amiguinha da... A gente sabe. A mocinha da máscara rosa pode acabar com ele. E outra coisa. Indiretamente, ele possui um alvará. Portanto, precisamos ajudá-lo também, de certa forma. E é por isso, inclusive, que o caso do seu Bira é um caso igual ao de vocês. Que se você me pedir máscara, eu vou te dar. Eu queria voltar atrás, tá? Eu não quero a máscara, não. Tô achando... Tô achando suspeito. De onde você adquiriu o conhecimento pra chegar na fabricação das máscaras? O que você era? Qual é o seu... A sua profissão, ou seja. De onde veio o seu conhecimento? O meu conhecimento vem de muitos anos de estudo, Matt. Anos? Muitos anos. Que doente, cara. Eu sou o meu dente, você é um maluco. Sobre absolutamente tudo. Tá. E qual é o seu objetivo com o Valigma? Além de reerguer. Beleza, eu sei que você quer reerguer. Mas qual é o seu objetivo final? Qual é o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar aqui é uma ótima pergunta, Matt. É que eu quero que essa cidade se torne um polo econômico. Financeiro no geral, né? Oi, perdão. Um polo? Isso, um polo. Um polo econômico. Uau. Certo. Eu não gostaria de ser interrompido, por gentileza. Eu quero que essa cidade se torne um polo econômico. Oi, filho. O que que tá acontecendo? Tá vendo, seu Araldo? Um polo econômico? Quem está falando? Alguém que está ali logo atrás, ali. Se eu tivesse marcado um jantar decentemente, não tinha ninguém chegado atrasado e você não tá passando por essa situação, né, seu Araldo? Sem distrações, seu Araldo, por gentileza. Mas pode continuar. Obrigado, filho. Para não me distrair, assim conversamos. E aí, galera? Boa tarde, Yaya. Como você está? Era você que estava fazendo esse barulho? Seja bem-vinda. Por favor, reúne-se conosco. Que voz do demônio é essa, velho? Quem que tá falando comigo? Ah, é tu. Oi. Oi. Continuando. Eu quero que Valigma seja um polo. Um polo principalmente financeiro. Com muita, muita variedade tecnológica. E que a gente consiga popular essa cidade pra então injetar o máximo de dinheiro possível através dessas exportações. Somente. Ok. O que aconteceu com os últimos especialistas que foram contratados pra cá? Na verdade, nenhum especialista foi contratado do mesmo módulo que vocês foram. Nós chamamos, na verdade, pelo que eu lembro, acho que quatro especialistas pra investigarem o lago e fazer uma análise química. Mas parece que não deu muito certo. O que aconteceu com eles? Voltaram pra casa. Voltaram pra casa por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Inclusive, eu percebo que isso é muito uma dúvida de vocês, né? Vocês acham que estão presos aqui? De forma nenhuma. Eu posso pegar um avião e ir embora. Pode. Se assim desejou. Entendi. Porque, assim, pelo que eu tô vendo, posso estar errado. Mas parece que vocês estão tentando criar uma grande cidade, uma grande civilização perfeita, seguindo os modos de vocês. E, pra mim, nós estamos só sendo mais de um grupo de cobaias que você vai manipular, controlar e popular isso aqui. O seu objetivo com a gente é só popular mais isso aqui. Você não quer que a gente te ajude a reerguer essa cidade. Você quer usar a gente pra encher o dinheiro no seu bolso. E fazer as coisas do seu dinheiro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não quero que vocês populem. Eu quero que vocês ajudem a reerguer. Vocês podem chamar outras pessoas pra popular essa cidade. O meu objetivo é muito claramente. Eu não sinto que eu tô manipulando ninguém. De verdade. Meu único problema é que vocês continuem fazendo o ótimo trabalho que vocês fazem. Entendi. E me diz... Não sei se você pode me falar isso, mas... O que é que a sua máscara é diferente das outras? O que tem na sua máscara que não tem na das outras? Tecnologia, né, senhor Aroldo? Fala aí. Muita tecnologia. Exatamente, Gabi. Exatamente. Eu tava esperando o pessoal terminar de falar. Tô ouvindo um gato, tá? Tem um gato, senhor Aroldo? Muita tecnologia nessa cabeça dele. Não tem um gato. Talvez algum de vocês tenha trazido um deles pra cá. Oi? Polino? Então, pessoal, o meu tempo está acabando. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho, senhor Aroldo. O senhor Armando? Quem me contratou há seis meses atrás? Ué? O Jota? Mas o Jota foi a mandada do senhor, né? Que é o Jota, né? Exatamente. Mas ele que cuida da lista, ele que faz todas essas coisas. Entendi. Você não teve dedo nenhum escolhendo os outros especialistas que vieram anteriormente? Até tive. Alguns. Até tive. E o que você viu naquel, então? Eu escolhi por mim mesmo. O que você viu naquel? Não, eu não escolhi aquel. Você não escolheu? Você só pagou. Exatamente. Tá. Senhor Aroldo, dá só um motivo, pra não ocupar mais o seu tempo, de que realmente você não é alguém que a gente devesse ficar preocupado. Um grande motivo. Explica algo pra gente que realmente faça a gente... Não, 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 eu vou cortar você, que a minha paciência tá se acabando. Eu vou te contar uma coisa. Você que, na verdade, tem que me dar motivo, você que tem que me dar motivo, porque eu não te dei motivo pra não confiar em mim. Não? Oxi. Vocês enganaram a gente desde o momento que a gente chegou aqui. O Jota prometeu uma coisa pra gente, quando a gente chegou aqui, ele mesmo falou e pediu desculpas por ter enganado a gente desde o primeiro dia. Já começa por aí a nossa desconfiança com valigma. E você, aceitou a desculpa se eu não me engano? Não foi mesmo? Como é que você sabe dessa informação? O Jota falou de você sobre mim? Que? Como é que você sabe dessa informação que eu aceitei as desculpas? Ué, mas isso é óbvio, você tá aqui. Se você não tivesse aceitado as desculpas, você teria pego o avião ou o barco de volta pra casa? Não, exatamente. Eu peço desculpa por interromper, eu sei que é importante, mas o coreano caiu. Ele, ele... Ah, não. Oh. Oh, o que é isso? Olha, ele quebrou o pescoço dele. Aproveita e tira a foto, aproveita e tira a foto, aproveita e tira a foto de tudo, tira a foto. O que é isso? Ai. O que? Gente. Tô bem bug. Gente. Foi a distração. Ele foi embora. Sim. Se vocês entendessem o que eu vi, antes, pouco antes de vocês virem até cá, eu tava num lugar com alguma coisa muito estranha dele. Tipo, como se eu tivesse um subsolo da fábrica vendo, tipo, algum tipo de poder, alguma parada, sei lá que porra era aquela, velho. Ah, ele mudou de lugar pra trazer a gente? Mudou. Mano, a gente precisa muito descobrir mais coisas. É isso pra vocês verem que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, a não ser o meu progresso de querer me defender. E eu digo mais pra vocês. Tem coisas, tem criaturas absurdamente estranhas, que pelo menos a minha veio nomeada a minha pessoa, que pode ter nomeada a cabeça de vocês. E se vocês não se prepararem, vamos dizer assim, com questão fisicamente, com equipamento, vocês podem virar comida de qualquer bicho desse aí ou de qualquer coisa que esteja acontecendo. Porque já... Já não dá pra saber quem é que tá fazendo isso, na realidade. Cocô. Alice? 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 Alice tá bem? Alice? Alice. Tá descansando. Levanta, Alice. Levanta. Al... Al... Por que que tem um cocôzão aqui? Foi o choco. Foi o choco. É o dono da fala, é o Araldo, pô. É o Araldo. Bom. Mas, mano, então... O foda é que a gente tá num ponto que ele ainda sabe muito mais do que a gente. A gente precisa descobrir mais coisas pra gente encurralar ele, porque no momento a gente não consegue encurralar ele. Como não? Por informação. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, Mati? O cara é psicopata, pô. Esse cara é maluco, velho. Eu já tô ficando indignado já, mano. Ô, galera. Com razão, mano. Eu preciso de atualização. É... Eu também aceito, mano. Eles queriam prender o Gabi de novo? Não. Ô, ô, ô. O que que tu aprontou, Gabi? Pra mim, o... O Araldo queria, mano, unir o Gabi pra qualquer outro lugar, mano. O Araldo é ditadãozinho. Que sala de reunião? Vamos lá em casa, galera. Eu... Eu preciso só buscar minhas coisas aqui, gente. Eu tô sem nada. Tô sem nada. Eu vou ter que ir andando. Caralho, mano. Eu adoro roleplays, mano. Que maravilha. Caralho, seu Araldo. Seus dias estão contados, viu, seu Araldo? Eu preciso ir buscar... Filho, eu preciso... Eu só preciso pegar minhas roupas que ficou lá na área... No Space. Três segundos. Ah, mano. A gente perdeu o foguete, perdeu tudo, né? E nenhum argumento. Graças a Deus. Vamos voltar lá. Fechar aqui, velho. Ah, foi mal. Foi mal, gente. Fui pegar minhas coisas. Situação delicada, né, galera? Meu irmão tá aqui, tá... Vou te falar, viu? Eu tava tocando aí. Eu vou ser sincero, pessoal. Eu acho genuinamente... Continuo a achar que ela é boa pessoa. Vocês podem achar que eu estou errado, atenção, mas olha... Um monte. Você tá errado. Um monte. Você viu, cara? É porque você não tá entendendo. É que você... Sei lá, mano. Você tava... Você comeu alguma coisa que você ficou dormindo uns três dias dentro da sua casa, pô. É, realmente eu só acordei agora, já. Isso é estranho. Explica do quê, filho? Mas você não viu ele falando que ele quer... Explica do zero. Ele quer o polo industrial, ele quer em tecnologia... Olha o que ele mandou pra todo mundo, né? Então, é muito confuso, né? É muito estranho, mano. Não faz sentido ele querer brigar comigo. Ele poderia ter chegado em mim e vocês nem saberem de uma forma que eu fosse mais um aliado dele do que qualquer outra coisa, tá ligado? Que até então eu não tava nem... Tipo assim, eu tô desconfiado, como eu tô também das coisas que a Bia tá fazendo, entre outras coisas que acontecem na cidade. Porque é tudo muito estranho. O que é normal, acho que todo mundo aqui tá desconfiado de alguma coisa, né? Não é possível. Ninguém aqui tá num patamar que sabe de tudo, senão eu já tinha soltado as informações ou não. Não, eu tô perdendo a minha sombra. Lógico. Pois é. Eu tô perdido. O que que houve? O que que houve? O Matt não tá vendo? Não, ele foi mijar. Não, mas eu tô perdido. Eu não sei por que vocês estavam lá em cima, junto na torre. O que que aconteceu? Agora, o contexto da obra foi o seguinte, meu filho chamou todo mundo pra ver o lançamento, a gente tava indo pra outro planeta, quando de repente eu fiquei travado na camada, não consegui entrar na estratosfera, fiquei lá, como se tivesse... e aí a explicação foi o seguinte, eu acabei voltando pra prefeitura, porque eu me machuquei, né? Digamos que eu morri, fui pra prefeitura, não morri, né? Mas enfim, desmaiei, fui pra prefeitura, até que o seu Araldo, antes de vocês chegarem naquele momento lá, tava falando comigo, você acha mesmo que você vai sair e bababá? Por voz, sem aparecer, como se ele estivesse na minha cabeça. E aí vocês apareceram, eu tava conversando com vocês, eu sumi do nada, foi quando ele me levou pra um lugar dentro da fábrica que eu nunca tinha visto, como se tivesse um esquadrado com as paradas roxas, sei lá, meio como se fosse um poder, um motor empoderado, sei lá que porra era aquela, não dá pra definir o que que era aquilo. E aí, onde a gente ficou argumentando, como se eu tivesse que escolher um lado, como se eu não soubesse de nada, ele alegou que a tal da Bia, provavelmente que eu não consegui ir pra outro lugar, foi por conta da Bia, porque tem um domo em volta, tá ligado? Então é aquele jogo de culpa, de culpa a outras pessoas, tá ligado? Eu tô tentando prestar atenção em você, Gabi, mas isso aí tá batendo meu TDAH atrás. Então, e aí foi onde vocês foram arrastados pra dentro da fábrica, né? Porque eu fiquei argumentando ele, eu falei, por que que você não fez a reunião com todo mundo, por que que você não bateu papo com todo mundo, por que que você age desse jeito, até que ele chegou a falar da Kel, a mesma coisa que falou lá, quando você tava lá, Kel, enfim, até que puxou todo mundo. Foi esse o contexto, não foi tipo, ninguém procurou ninguém, nem nada, foram coisas extremamente loucas. Mas ele é muito esperto, mano, porque ele sabe que chamando a gente ali, sem havido prévio do nada, a gente não conseguiria tirar as informações. Mas ele tentou jogar você, os livros que vocês, eu acho que foram dois livros, o Jota me mostrou um outro. O livro que ganharam foram, basicamente, é tipo assim, é pra vocês ficarem contra mim, pô. Resumidamente, é o que dá super a entender como se eu fosse um filho da puta e ele fosse a porra do Santinho, tá ligado? É por isso que eu tô indignado, pô. Mas ele vai ter que fazer muito pra gente se virar... Pois é, mano, mas é isso que tá acontecendo. E eu nem sei se é a obra dele, eu não sei se aconteceu com vocês, mas apareceu a porra de um bicho, com o meu nome, tá ligado? Embaçadamente bizarro. Então, e pode acontecer com outros de vocês, eu não sei se isso tem a ver com ele ou com quem quer que seja, isso é muito estranho. Enfim, não dá pra saber de onde vem nem o que acontece, tá ligado? Era o Gabi do Mal? Era. Apareceu o Coreia do Mal pra mim. Pois é, então. É mesmo? Era. Sério? Era, era tipo um capetão muito forte que tava com o nome de Coreia do Mal e, mano, o bichão era muito forte e sinistro. Era Coreia do Mal o nome dele, o deles me ajudou. Cara, que confusão, velho. Ô, Watt, fala por que que você é... Porque é tipo assim, essa casa você não tinha contado pra gente, né, Watt? Você tem uma casa de inverno, pô? Eu ia contar, só que eu adormeci. Eu adormeci, pessoal. Entendi, entendi, Watt, entendi. Mais tempo pra dar uma fuxicada na Alice, um encontro, você teve, né, Watt? Aí, aí tentei, tentei, né, aí tentei. É. Da casa? Era a casa do inverno do Watt e os amigos. Eu até pus lá, do Watt e os amigos. Me fala que você tava sendo manipulado por ele. Tô a ver que vocês não acreditam em mim. São vocês todos. Oh. E? E o Arun? Mas por que que você gosta... Ô, Watt, é... Também tá convidado, também tá convidado. Ô, Watt, por que que você gosta muito? Porque ele te deu uma casa? Não, porque imagina, ele supostamente cuida de nós, não é? Nós estamos a trabalhar pra ele, certo? Ele não tá cuidando nada de mim, não, hein? Ô, Watt, quanto de dinheiro você recebeu dele até hoje? Além de uma casa? Sei lá, vai tranzentos? É pouco. Ah, e ele curou a perna do Watt também, tá? Por isso que ele tá amigão aí desse tal. Curou a minha perna? É, ele fica... É um velículo lá. E ele fica ajudando só as pessoas que têm bom coração. O Watt, o Guaxinim. Ele sabe que são pessoas que são fáceis com todo respeito, né, Watt? Eu sou fáceis... Você é uma pessoa que tem um excelente coração, Watt. Você não vai enxergar o mal das pessoas. E, logo, você é uma pessoa fácil de ser manipulada por pessoas ruins. E você não vai enxergar o mal dessa pessoa. Ai. Não, isso não foi uma crítica. Você matou ele, Watt. Ai. Não foi uma crítica, Watt. Não, mas machucam, Watt. Toma, toma. Toma a corda agora. Mas eu não consigo imaginar porque... Eu até agora não há... Imagina. Gabe, pensa. Se tu fores mais forte que ele, é óbvio que ele se vai sentir ameaçado porque... Mas eu não ameacei ele, pô. Se ele tá se sentindo ameaçado é porque ele tem algo pra esconder que não quer que a gente descubra, caralho. É simples, Watt. Não faz sentido, pô. Eu acho que ele quer se sentir uma autoridade, não é? Porque é ele que tem dinheiro. Dinheiro normalmente traz autoridade. Eu não tô passando na frente dele esfregando, tipo assim, falando assim, ó, aqui ó, seu Araldo, seu pau no cu, você é um bosta, eu tô muito mais forte que você. Eu não tô fazendo isso, mano. É, sim. Quando tomamos raios, quando tomamos raios, foi um bocado assim, eu lembro-me disso. Mas é que ele me deu raio, que eu xinguei ele. É diferente. Eu não falei que eu tava querendo ficar forte esbanjando na cara dele. Meu motivo de ficar forte não foi por conta dele. Agora, uma coisa que me pega, vocês podem tentar pensar aí, é que a gente tem, ao mesmo tempo, a magia aqui da Bia, a tecnologia do dono da fábrica. Ao mesmo tempo, que aí me metem um lobisomem no meio do nada. Aí acontece uma outra coisa, nada a ver no outro lugar. Onde essas coisas se conectam e se cruzam, mano? E eu vou falar mais, vou falar mais. Porque eu tenho suspeitas de que esse Araldo aí já foi aprendiz da Bia. É mesmo? O A do livro. O quê? O A do quê? É verdade. Akel tem... É mesmo, né? Tem esse... Pode falar. Akel tem um diário que ela conseguiu encontrar, com algumas lembranças que ela tinha na época que ela tava em Arcânia, ou no campo de Arcânia, ou o que seja. E lá tinha um nome A ponto. Só isso. E aí a gente teorizou que poderia ser Araldo. Mas o que é que dizia mais nada? Só dizia um A? Não, não, não. É um longo diário que tem palavras censuradas, que a gente tá tentando descobrir. Aí tem uma outra coisa, tá? Eles eram amigos, né, Kels? Todos eram amigos. Exatamente. Era isso. Todo mundo era amigo, que todo mundo tava ali no objetivo de poder, né? De estudar. Isso. Claro, é. Isso aí. Deixa eu falar. A Bia já chegou... Eu li isso também, né? A Bia já chegou a falar alguma coisa sobre o Araldo? De tipo assim, que não gosta dele? Ou alguma coisa, enfim? Ela falou que ele... Ele é um cara muito ruim. Ela falou exatamente assim. O problema dele é o mundano. É a carne, é o sangue, são os ossos, o coração. Ele é um ser humano corrompido. Mas explicou por quê? Ah, você sabe como ela é, né? Hum. Theo, o diário dizia que alguém morreu, né? Quem foi? Foi. Não, não falou que morreu. Não falou. Falou que se foi. Se foi. Foi o A. Então, deixou o lugar. Ele tava lá. Pode ser. Fiquei com pena do Araldo? É, a gente tem algumas opções, né? Gente, o Araldo, ele pode ser meu amigo. É isso eu falei porque... Ele só não quer ser meu amigo. Ele ficou mais forte do que a própria Bia. Ele se virou contra ela. É, ele ficou cego pelo poder. Ele poderia ser, é o que eu quis dizer, né? Vocês entenderam onde eu quis chegar, eu acho. Alguns, né? O que é que ele tá a fazer? Ou seja, é isso? Eu nunca ouvia fazer assim. Ele tá tentando criar uma civilização que ele vai, mano, ser o Alcuri tá. O Ante, vamos combinar. Ele ficou, ele falou, foi bem claro agora que ele quer o poder só pra ele. Ele não quer nem concorrência tecnológica. Apesar de ter falado que ele quer que Valigma seja um polo de tecnologia, etc, etc. Dele, né? Pelo menos. Ele não quer ninguém concorrendo. Ele quer o monopólio pra ele. Não, não faz tudo isso. Não faz tudo isso. Nós não somos cidadãos? Ele fala que ele quer exportar. Eu duvido a você colocar a música, não sei. É, mas calma aí. Qual que é a demanda dele? A gente já liga, mas é pra exportação. Será que a gente está numa reunião séria aqui, por favor? Desculpa, desculpa, desculpa. Eu falei pra não fazer isso, filho? Qual que foi a demanda do Haroldo? Tipo, ele mandou a gente derrubar alguma coisa? Não, nunca nem tinha visto ele. Também foi a primeira vez que o vi. Esse é o problema dele, ele não falou nada. Ele não falou nada pra gente. Queria só... É, eu já tinha visto ele já outra vez. No caso, outra vez ontem, né? Quando aconteceu o que aconteceu, né? Quando ele começou a soltar esses livros. A primeira vez que a gente conversou com ele, eu e tu, ele tava até meio amigável com a gente. Tava! Aí você tava, é verdade, Chucky. Você tava. Então... Ele tava sendo super gente boa. Até então eu tava acreditando. Porque o Ant falou que ele era gente boa, aí ele foi bater um papo com a gente. Então, eu fui lá. Uhum. Uhum. Aí... Ele falou pro Gabi Peixe assim... Ah, seu amigo... Você e seu amigo, eu acho que era o Floreano. Então, com tecnologias muito boas, parabéns. Não foi? Não foi isso? Exatamente. E agora ele... Parabenizou nós só, pô. E agora ele não parabenizou mais, pô. Agora ele ficou indignado, pô. Sim. Assim, o lado bom... O lado bom é que se agora ele tá com medo do poder que a gente pode ter, da tecnologia que a gente pode ter, ele não é tão forte quanto a gente acha que ele é, tá ligado? É verdade. Papo reto. Porque tipo assim, o coreano e o Gabi nem chegaram no potencial que eles conseguem chegar, tá ligado? De criar os bagulhos e tal, de ficar mais forte e tal. E se nesse ponto ele já tá com medo e tentando te limitar, é porque ele não tá... Mano, ele não é tão assim quanto a gente acha. Tem muita coisa não respondida ainda. O que me preocupa é que tipo assim, do mesmo jeito que veio um, veio um pra mim, veio um pro coreano, pode vir 15, 20 com o nome de cada um e nem todo mundo tá preparado suficientemente. Eu quero ver um demônio pra mim aqui, quero ver. Eu não sei, eu não sei de quem que pode ser. Antes do meu aparecer, apareceu a porra do Slenderman com jaleco. Apareceu pra mim também, apareceu ontem. Quando eu tava construindo a casa da princesa. Por exemplo, e se o tal do Balalaika lá, aquele filho da puta não vier dele? E se aquela porra não é uma obra dele pra assustar a gente e ele não quer que a gente saiba? Tá ligado? Balalaika. É, eu chamo de Balalaika. O cara fica falando... É, essa porra aí, é o chamo de Balalaika. Eu acho que isso é só uma distração, tá? Eu acho que isso é só uma distração. Mas não pode ser uma distração dele, pô? Pode. Pode. Pode, isso sim. Então, é aí que tá, pô. Eu tenho algumas dúvidas. O cachorro é aqui? Pensa assim, nós fomos contratados para melhorar Valigma, não é? Para melhorar. Sim. No entanto, andamos a fazer bomba. Não, 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 não. E explodir na cidade. Calma aí, calma aí. Ô Ant, você tá do outro lado. Você tá do outro lado. Você tá do outro lado. Não tô. Eu tô... Eu tô... Eu tô do lado de todos. Eu quero trazer... Eu quero é que faça sentido na minha cabeça. A gente tá tudo muito confuso. Ô Ant, é muita informação pro que tá acontecendo, tá ligado? A gente... Teoricamente, assim, algumas coisas a gente fez de errado. Não vou mentir. Eu assumo a culpa, tá ligado? Algumas? Não, tipo, invadir a prefeitura, entre outras coisas. E explodiu o castelo. Não, aquilo ali, foda-se, pô. Aquele castelo... Se tu não sabe do contexto coreano, aquele castelo foi no qual o Gu foi sequestrado. E ninguém sabe o motivo. Ele só apareceu sequestrado. Tem uma explicação. Foda-se mais ou menos porque a gente teve que colocar bloco por bloco e o senhor Gabi Peixe não estava aqui. Calma, 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 calma. Mano, cês tão caindo no papo do...